Sejam muito bem-vindos, quem conversa com vocês é o Miguel. Hoje eu estou fazendo o plantio de algumas pimentas, então surgiram ideias para mim fazer, vídeos para vocês, que eu tentei formular quais seriam as dúvidas que uma pessoa está plantando pimenta, ela pode ter aí nesse processo de plantio. E um deles é, você precisa secar as sementes da pimenta antes de plantar? Bom, vou levar alguns tópicos aqui e algumas experiências que eu tive. Vou falar para vocês que eu não costumo secar a pimenta antes de plantar. Por quê? Por que eu não faço isso? Eu sei que tem gente que gosta de botar no sol ou deixa já uns dois dias descansando para plantar. Eu não faço isso e vou explicar por quê. Bom, para mim não existe muita diferença entre plantar elas com a polpa e sem a polpa. Aí pode ter gente que vai falar o seguinte, ah, mas aí se pegar fungo, e se apodrecer, enfim. Bom, se for para pegar fungo, ela vai pegar de qualquer jeito. Por quê? Porque você vai estar colocando a tua semente em um substrato onde tem bactérias, onde tem alguns patógenos. É impossível não ter, sempre tem alguma coisa. Isso é biologia. Então, o que acontece? Você vai botar, vai regar, vai deixar úmido, vai ter sombra. Então, se for para ter fungo, já vai ter antes mesmo de plantar. E esse é o ponto de observação que eu vou estar falando com vocês agora. Importante secar a pimenta se você for plantar outro dia. Se você for fazer igual eu falo aqui no canal, para você criar suas próprias sementes. Sabe quando você compra aí uma fruta ou você ganha uma pimenta de uma vizinha, de um vizinho, de algum amigo seu, aí você quer plantar? O que você pode estar fazendo? Secando no sol. Você pode lavar e botar no sol imediatamente. Você pode simplesmente com papel toalha mesmo secar, tirar essa polpa. Aí sim você vai guardar e vai deixar ela bem seca antes de guardar. Agora, se você vai plantar imediatamente, não. Por quê? Em uma semana ela já vai estar germinando. E ela vai precisar dessa água, dessa umidade para germinar. Então, não faz muito sentido você fazer isso. Até a própria multiplicação na natureza é assim. O que acontece? Cai uma pimenta no chão, ela vai apodrecendo, ela abre e dali vão brotar no solo novas sementes. Essa semente ela cai. Então, existe uma pré-seleção já nesse meio. Então, não faz muito sentido você ficar muito encucado com isso. Agora, se você for guardar essas sementes fora da pimenta, num local e você não tirar essa polpa, você deixar ela úmida, deixar ela com água, isso com certeza vai causar fungos, vão apodrecer a sua semente e ela não vai brotar. Então, essa é a dica bem simples. Tirou agora? Pode secar. É interessante que você não bote o dedo imediatamente, porque existe aqui a substância capsaicina da pimenta, que ela é extremamente ardida. Vai te dar bastante irritação na pele. Inclusive, se você passar no rosto, a mão, depois disso, você vai ter problemas bem sérios com queimadura. Então, eu te recomendo sempre estar utilizando uma faca, papel toalha para tirar um pouco do excesso. Mas não precisa secar, não precisa deixar no sol, não tem problema nenhum. Eu sempre germinei assim e sempre tive sucesso. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você é novo, se inscreve no canal, porque aqui no canal tem muitos vídeos assim, dicas rápidas, simples, para você ter mais conhecimento, sem aquela enrolação toda, de ficar falando 15 minutos a mesma coisa, coisas que todo mundo fala, beleza? Eu procuro sempre tirar dúvidas que as pessoas não compartilham com vocês. Dúvidas que você que está começando agora sempre tem e nunca encontra em nenhum canal falando. Então, é o seguinte, gostou do conteúdo? Dá uma moral para a gente aqui, para a gente estar trazendo mais conteúdo sempre. Beleza? Vou usar o meu domingo aqui para plantar para vocês e trazer mais coisas no canal. Um abraço e até um próximo conteúdo.